E aí E aí E aí Your grandfather is a selfish old prick who resents taking care of his family And yet you all end up back here at my house Welcome You're only uncle, some also your favorite, right? Sounds like some movie Olá, inscritos do canal Caçadores Cinema, meu nome é Paulo Hoje vou falar uma crítica de um filme que eu acabei de assistir na Amazon Prime, Bar do Cilar. Filme dirigido por George Crony e estrelado por Ben Affle e Ty Sheridan. O filme acompanha a vida do escritor John Robson, que é retratado no filme pelo Ty Sheridan, que mostra desde quando ele era criança até a idade adulta, e a relação conturbada dentro da sua família. Na verdade, a relação conturbada é mais em relação à ausência do pai, já que no âmbito familiar ele é muito bem recebido, tanto pelo tio, interpretado pelo Ben Affleck, como pelo avô Christopher Lloyd, que fazendo sempre aquele tipo ranzinza. E o filme realmente é muito bom, tem bastante alegria dentro do filme. A gente vê que não é um filme com muita tristeza, mortes, assim não. É um filme para cima, dá muita harmonia, muita alegria dentro do ambiente, do contexto no qual o filme é inserido, mesmo com a personagem do Ty Sheridan, viver sob a ausência do pai, mas é suprida pela presença do tio, do Ben Affleck, que está num papel excepcionalmente muito bem. Ele mostra ternura no papel, na relação tio e sobrinho. O que acaba exatamente como eu falei, o menino vendo o tio como seu pai. Após a mãe se separar do seu pai, que era uma pessoa de um comportamento muito agressivo. Ou seja, as várias passagens que o personagem aparece, a gente vê que ele não tem aquela relação pai e filho com o personagem do Ty Sheridan. Por isso que o Ty Sheridan, o menino John Robson, ele passa todo aquele amor que ele tem para o tio para suprir o amor que ele não tinha pelo seu pai. E o filme começa exatamente na década de 70, que mostra o John Robson ainda pequeno, até chegar na vida adulta. Porque, na verdade, ele começa a receber motivações do pai, do pai tio, na verdade. Por isso que o filme, isso é até bom a gente ver, a gente confundir o personagem do Ben Affleck como se fosse um pai do personagem do Ty Sheridan, exatamente por causa dessa relação que ele tem durante a trama. E, exatamente, essa relação de pai que o personagem do Ben Affleck tem em relação ao sobrinho, ele começa a mostrar para ele a leitura. E essa leitura que transforma ele num grande jornalista. É um filme autobiográfico do próprio jornalista John Robson. E é um filme, realmente, que possa ser que seja um forte concorrente ao Oscar também. Pela mesma indicação ao Ben Affleck. Não sei se vai ganhar. Mas eu acho que a direção precisa do George Clooney, que é um Batman dirigindo outro Batman, o Ben Affleck. O George Clooney fez o Batman em hobby e o Ben Affleck fez o Batman na Liga da Justiça. E a interação, exatamente, tanto do personagem do Ben Affleck, do Ty Sheridan, realmente é muito bom. Até mesmo o personagem interpretado, ele menor, né? Acho que ele tinha, por volta, o personagem no início do filme, é um ator que tinha 8 ou 9 anos. Realmente tem muita ternura no filme, é isso que chamou muita atenção no filme. E o Ben Affleck, ele mostrou realmente todo esse potencial dele, longe dos filmes de ação. Ele fez recentemente o filme Último Duelo, que era um filme medieval. E esse aí, ele está no seu melhor momento da carreira. Ele tinha feito já o Caminho Sem Volta, que é um excelente filme também, Que passou meio despercebido, né? Uns dois anos atrás. Mas esse T-Tender Bar é a direção boa do George Clooney. É um filme simples, né? Que pode agradar todo mundo, tá certo? Então, pessoal, essa é a minha dica aí. Não esquece de ativar o sininho, compartilhar com os amigos, deixar seu like e sempre conferir nossos vídeos aqui, tá certo? Então, até mais aí e em breve mais novos vídeos. Hey, whose kid is that? My sister's. What sister's that? Hot, when is the crazy one? What, you gonna die? Okay, two rules. I'm never gonna let you win. And I'm gonna always tell you the truth. Your father is a good beast. And I'm gonna let you win.